Salve galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Galera, nesse vídeo de hoje é mais um Ubaro Tá Na Área. Temos aí o último Ubaro do ano. Antes de iniciar esse vídeo, pessoal, aquele velho recado. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Dicas e sugestões nos comentários. Eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Assista esse vídeo até o final, pessoal. Fazendo isso, vocês me ajudam demais aqui no YouTube. Então eu conto com vocês. Vamos nessa! Danado! Acabou de chegar aqui. A muvuca de gente aqui. Vamos ver o que o último Ubaro do ano reserva para a gente. Interessante! Vamos lá! Legal, legal. 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 É, até que são uma arminha boa. Arremessável também é legal para a Glazer e tal. Os demais com esta exclusiva. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um cosmético, né? Do ombro. Ah, tá. Skill da Mantis. Skill, 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 skill. Skill, skill. E é isso. Um skill. É. Tá, vamos nessa. Primeiramente, o mod de pistola, né? De dano elétrico. Esse mod é muito bom, tá, pessoal? Para fazer build. Sempre que vier esses mods, pessoal, elétrico, é sempre bom você estar pegando. Não só o elétrico, tá? Qualquer elemento que vier. É sempre bom para deixar suas builds mais fortes, tá? Um exemplo, você faz uma build corrosiva, você substitui o elétrico lá por esse elétrico. Fica daquele modelo. O mod ígneo também, de pistola. Os dois dinheiros para pistola, tá? Legal, também interessante. São mods bons, tá? Como eu sempre falei, mod de arma primária, secundária, de elemento, prime, pode pegar, tá, pessoal? Que deixa suas builds muito mais fortes, tá? Já que a sua porcentagem de dano, ela é aumentada do mod prime, né? Esse mod também é muito bom, tá, pessoal? Que ele é de rifle, ele dá mais 60 de status e elétrico. É um mod excelente, que inclusive eu vou estar pegando ele. Porque eu tenho algumas armas que vai cair como uma luva. Aqui é o mod de rifle de assalto, tá, pessoal? De munição. Então, é muito bom para... A rubi, a lanca, a pericale, que você estiver fazendo, o Eidon, caçada. É bom para estar aumentando a munição da sua arma, porque é todo coletável, né? 92% vai ser da secundária, vai para a sua arma primária, né? Então, isso é muito bom. A glaives duplas, prisma, é maestria 9, tá, pessoal? Essas lâminas são boas, tá? Estilo machadinha. Só que eu não sou fã de jogar com elas. Mas elas não são fracas, tá, pessoal? Dá para fazer umas builds legais. Mas, como sempre, só essas armas aqui, eu sempre recomendo que você pegue quando você já tiver pegado os mods que te interessam. O mais interessante, pessoal, no Baro, sempre vai ser os mods, tá? Que são os mods prime, que é o único local que você consegue mod prime. Então, você sempre dê prioridade para os mods. Sobrou o Dukato? Sobrou o negócio? Quer pegar uma arma? Beleza. São pouquíssimas as armas que é melhor você pegar arma do que mod, tá? São muito poucas mesmo. Então, esse mod é para arremessável, tá, pessoal? Para glaives. É interessante esse mod, só que ele não é aquela coisa, tudo. Ela só aumenta mais a velocidade de recarga, tá? Das suas armas. Eu recomendo mesmo os dois de elemento. Esses três mods aqui. Os três primeiros mods você tem que estar pegando nesse Baro, beleza? Que são prioridades. Aqui é cosmético para o ombro, tá? Aqui é skill para a sua nave. Aqui é skill para o sentinela, sentinela, sentinela. Tudo skill, tá? O brasão. Uma seandana. Essa seandana aqui é legal, pessoal. Eu até curto ela. Se sobrar uns do Dukato, eu vou ver se eu pego ela. Dá para fazer uns fashion frames da hora. Eu acho legal que ela pega aqui no pescoço, tá vendo? Pega aqui na parte da frente também. Então, essa seandana aqui é legal. Essa aqui é skill, tá, pessoal? Não é a tigres. É skill para tigres. A mesa da skill imortal. A skill imortal da mesa. Da hora também. Só que é muito caro, pessoal. Essas skills imortal, eu acho elas muito caras mesmo. Isso aqui também é cosmético, tá, pessoal? Para a sua orbital. Isso aqui é o pedestal. Custa um milhão para você colocar qualquer decoração em cima na sua orbital. Se você quer para o offrame, skill também. Armadura. Estilo pegada samurai, né? Lembra um pouco a pegada samurai. Tá aí também, ó. Legal. Talvez no Excalibur fique legal. Tem uma pegada de espada, né? A skill, tá, pessoal? Não é a arma, não é a pistola. É a skill dela também. O capuz para o operador. Aí os rasbiscos lá nas paredes. Decoração. O arco. Esse arco, pessoal, ele é excelente, tá? Esse arco aqui eu recomendo que você pegue caso você tenha Ducato sobrando. Sempre priorize os mods, beleza? Esse arco aqui, ele é forte. Ainda mais a sua versão Prisma. Ele causa um dano glacial que vira um glacial explosivo muito da hora, viu? Esse mod, esse arco aqui, ele é bom. Eu tenho um, só que o normal, né? A buildzinha dele é da hora. Faz um estrago legal. Então, esse arco aqui eu recomendo que você pegue. Peguei a versão Prisma melhor ainda. Agora, é... Glifo, glifo. Mais duas se andando, né? Temos essa daqui também. Fechar a dona. E essa daqui mais aberta. Jornada Aria Dinários e Efêmera. Por ser o último baro do ano, eu esperava mais. De verdade, pessoal. Achava que ia vir algo especial e tal. Por ser o último baro do ano, né? Mas, enfim. Então, vamos encerrar 2023 aí com um baro mediano. Somente os mods de elemento, tá, pessoal? São os mais importantes. Esses três primeiros mods aqui. E depois a arma. Beleza? Então, é isso. Eu vou descer aqui devagar para vocês darem uma olhada. Vou passar de um por um. Nada de especial. E todo mundo sabe que para comprar no baro, você tem que ter peças prime. Você vem aqui nessas outras máquinas, troca os seus itens primes por Ducato. Só cuidado para o item que você for trocar não vale mais por platina. Geralmente, os itens que custam 100 Ducato sempre valem mais por platina. Geralmente, tá? Não é todo caso. Então, sempre quando você for vender seus itens, dá uma olhada antes lá no marketing. Vê quanto está custando. Porque o baro, ele fica dois dias. Dá para você fazer isso tranquilamente. Dá uma olhadinha lá. Pega o que você quer vender. Vai lá. Vende. Troca daquele modelo. Beleza? Então, é isso, pessoal. É isso que o último baro do ano trouxe. Eu esperava mais, tá? Não deixe de estar se inscrevendo no meu canal secundário. O Diofremio vai estar aí na descrição. Beleza? Conto com vocês. Muito obrigado. Valeu. E falou. E, pessoal, já desejando para vocês um feliz ano novo. Que o ano de vocês, que vai iniciar agora 2024, seja um ano repleto de bênçãos, de alegrias e de conquistas e de conquistas, tanto na vida pessoal quanto na vida financeira de vocês. Desejo tudo de bom para cada um de vocês que é inscrito no meu canal, sempre que precisar de mim, em relação ao game, tamo aí. É só mandar mensagem aí que eu sempre respondo vocês. Feliz ano novo para vocês e para a família de vocês. Muito obrigado, valeu e... Falou!